Fala galerinha, aqui quem fala é Fábio Tube, estou aqui com o meu amigo Luiz ele tem um canal no YouTube aqui de Pinheiro Preto e ele vai contar um pouco pra nós aqui a história que ele fez um vídeo aqui de noite e disse que houve algo estranho beleza pessoal, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo o vídeo aí, nós estamos aqui em Pinheiro Preto no túnel de Pinheiro Preto, no qual dizem que é assombrado, nós íamos duas vezes de noite primeira noite nós viemos, fiquemos aí, não aconteceu nada na segunda noite nós viemos, foi mais tenso o negócio nós fomos até lá no final, lá daquele lugar, lá no cemitério voltemos, lá aconteceu um estralo no mato só lá nós não dimos bola né, estralo no mato sempre tem né chegando bem no finalzinho lá do túnel jogaram, nós estávamos fazendo aquele Spirit Box ali é pelo celular, no aplicativo né estava falando, falavam bastante né, sobre essas coisas aí nós pegamos, prosseguimos né pra sair do túnel, jogaram uma pedra, bem dentro do túnel ali galera ali, não sobrou nada ali, nós saímos disparado, correndo aí nós perdimos uma lanterna, voltemos né pegar uma lanterna né, com muito medo, mas nós voltemos né mas não é assim de dar medo assim, nós não podemos ficar com medo né, temos que procurar parar pra mostrar que existem essas coisas, mas na hora ali quando está gravando ali dá um arrepio mais, é muito grande peguei e voltei, não ia desistir né, de gravar bem no final tem uma estrada que sobe lá, dá de ver o túnel ali embaixo eu, nós estava com a nossa equipe ali, da outra equipe lá daí o meu irmão também né, estava junto falou, já que seu negócio for pra mim, for alguma coisa entre mim o que que se manifeste né e naquilo jogaram uma pedra, bem no nosso lado assim, outra pedrada dali nós fazemos gente, não deu de ficar ali, estava muito tensa aquela noite fiquei uma hora só era meia-noite e meia quando isso aconteceu e é isso aí galera, não sei se nós vamos voltar aí de novo, vamos reunir a galera e vamos... como é o nome do canal de vocês lá? o canal é... deixa eu ver... é no nome do meu amigo lá ó, Tafarel o canal é Caçadores de Lendas é pessoal, o vídeo está lá no canal deles lá, quem quiser tá olhando, eu vou deixar aqui na descrição aqui, pra vocês verem a história aí ó, são mais de 100 anos esse túnel aí né, e morreu 40 pessoas aí na construção e querendo ou não, deve ter algum espírito aqui né, ainda mais que morreram aqui na construção e quanto, como é que era a detonação que você falou pra nós agora há pouco aqui do túnel aqui, pra abrir esse túnel é que eles usavam dinamite pessoal e as dinamite, que nem... eles estouravam né e muitos ponhavam ali pra estourar, não estourava né, e eles iam ver porque que não estourou aquela dinamite daí naquilo quando eles iam ver, aquilo lá acabava estourando com eles em cima ali foi isso que causou mais a morte do pessoal e da construção do túnel viu pessoal né, até nisso antigamente já tinha negligência né, tipo de segurança de trabalho mandar o próprio funcionário e averiguar se estourou ou não pra estourar tipo na pessoa bem dizer, era tipo uma pessoa homem-bomba né, que se estourava e tá aí uma bela construção né, mas para isso bastante gente morreu né, e é isso aí, vamos ficando por aí, e deixa o like se gostou do vídeo aí em breve nós vamos estar reunindo aí, eu, o Valdivino aqui, e o Luiz e aí toda a equipe aí pra nós vir aqui tá gravando de noite aí